Já faz alguns dias que o tão aguardado live action de One Piece foi lançado pela Netflix. Foram disponibilizados 8 episódios que abordam todo o início da jornada do Luffy no East Blue. E só com esses episódios já foram criadas muitas críticas pesadas sobre a série. E aparentemente, eles decepcionaram em muitos pontos importantes para a história. Muitos até acreditam que a série foi um flop total. Mas será que é isso mesmo? O live action de One Piece ficou realmente ruim. Assista esse vídeo até o final que eu vou te responder todas essas dúvidas. Eu sou o Enan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, primeiramente para entender o porquê que tem tanta gente criticando de forma negativa o live action. É importante salientar que sempre, sempre terão pessoas que não vão gostar de algo. É simplesmente impossível agradar todo mundo em um lançamento. Nem os melhores e mais bem avaliados filmes ou séries de todos os tempos conseguiram escapar das críticas negativas. E é claro que com One Piece não seria diferente. Principalmente levando em consideração o fato de que a série de One Piece é uma adaptação. Os caras simplesmente trouxeram personagens de um desenho para a vida real. Com toda certeza teriam coisas que ficariam diferentes. Uma das maiores críticas que tiveram sobre a série foi a remoção do nariz gigantesco do Usopp. As pessoas simplesmente não entendem que algo que é bom no desenho pode muito bem ficar muito estranho e bizarro quando adaptado para o live action. E exemplo disso temos a cena do beijo do Usopp com a Kaia. Meu amigo, me explique como faria isso tendo um nariz de 3 metros. Fora que seria muito estranho assistir uma série com um mando tendo um nariz assim. Com certeza diminuiria muito a seriedade das cenas importantes do Usopp. Outro ponto que fez com que muitos fãs ficassem irritados foi o Sanji não ter a sua tão icônica sobrancelha em espiral. E por mais que ela seja ultra importante no anime. Mas uma vez isso entra na mesma problemática do nariz do Usopp. É super tranquilo assistir um desenho e ver um personagem com uma sobrancelha diferente. Mas quando é uma série, as coisas se tornam totalmente diferentes. Não tem como levar a sério as cenas do Sanji com ele tendo uma sobrancelha em formato de espiral. Simplesmente não dá. Além de ser feio, fica algo bizarro de ficar olhando. E sobre a questão da sobrancelha dele ser algo muito importante e mais para frente na história. Com toda certeza os produtores da série vão dar um jeito de se substituir essa questão da sobrancelha por alguma outra característica física. Isso não será difícil para eles. E outro ponto que também houveram muitas reclamações foi o Luffy não usar suas tão famosas sandálias havaianas. E essa aqui é de longe uma das críticas mais sem sentido de todas. Simplesmente não tem como o ator do Luffy lutar e ter cenas de ação usando uma sandália. Primeiro que nem teria como ele conseguir segurar ela no pé. Pois as sandálias sairiam facilmente. Outro problema é que usando sandálias as chances do ator do Luffy machucar o pé ou tornozelo seriam muito grandes. Então não faz sentido correr todo esse risco simplesmente para o Luffy continuar usando as suas havaianas. E é aquela mesma coisa que eu venho falando o vídeo inteiro. Por mais que o Luffy usar sandálias no anime seja algo da hora de se assistir. Quando passa para uma adaptação real fica algo bem estranho de se ver. Até porque na vida real ninguém luta usando sandálias. Algo importante que todos devem levar em conta. É que os produtores da série juntamente com o próprio Itiruoda o criador de One Piece. Afirmaram que fizeram de tudo para fazer a melhor e mais fiel adaptação possível. Mas eles também entendem que não podem fazer uma cópia exata do anime na série. Pois One Piece é um anime muito cartunesco. É realmente desafiador transformar esse universo em algo real. Sem parecer uma série infantil. E outro ponto que foi muito criticado pelos fãs. Foi a questão da diferença dos acontecimentos da história. Eu acredito fortemente que esse foi o ponto mais falado pela fandom. E esse aqui é o único ponto que eu considero como compreensível. Compreensível. Realmente seria algo muito bom ver a série seguindo a mesma sequência de acontecimentos do anime. E um exemplo dessa diferença. Foi que enquanto no anime o Luffy sai da base da marinha em um pequeno barco junto do Zoro. Na série o Luffy já sai de lá com o Zoro, a Nami e ainda um ótimo barco. Eu acredito que isso tira um pouco da noção dos avanços progressivos do Luffy. É como se na série ele rapidamente conquistasse muitas coisas grandes. Enquanto no anime ele já demora um pouco mais. Mostrando que as coisas não se conquistam do dia para a noite. E por mais que esse seja um ponto muito importante. Ele também é muito compreensível. Pois os produtores da série tem a intenção de fazer uma adaptação rápida. Eles não querem que a série seja algo longo como é o anime de One Piece. Justamente para conseguirem conquistar o público que não vê One Piece por ser um anime muito longo. Então a série é uma das maneiras que o Ichiro Oda encontrou para alcançar essas pessoas. Para vocês terem noção. O arco do East Blue durou 61 episódios no anime. Enquanto na série ele apenas durou 8. Então só nisso já dá para entender o quão resumido e acelerado está a série. Se continuar assim, muito provavelmente eles vão chegar na grande batalha de Marineford daqui a uns 30 episódios. Sendo que no anime demorou quase 400. E agora falando sobre a minha sincera opinião. Eu gostei muito da série. Mesmo com tantas divergências. Eu vejo que eles conseguiram fazer uma adaptação muito fiel e bem feita. Classificando de 0 a 10. Eu diria que essa série seria um 7,5. Que já é muita coisa para um live action de anime. Eu acredito que One Piece certamente conseguiu quebrar a maldição de que não existe adaptações boas de anime. Certamente esse live action agradou a maior parte dos fãs. Superando as expectativas negativas que estavam sobre esse lançamento. E respondendo a pergunta inicial desse vídeo. A série de One Piece na verdade foi um completo sucesso. Até o dia da gravação desse vídeo. O live action conseguiu bater diversos recordes da Netflix. E já está no top 1 de séries mais assistidas em mais de 86 países. Superando até mesmo Vandinha e Stranger Things. E a avaliação da série no site Rotten Tomatoes também está muito positiva. Tendo uma aceitação da audiência que chega a beirar os 100%. Isso é inédito na história dos live actions. Nenhum outro conseguiu fazer tanto sucesso. E ter tantas avaliações positivas como a série de One Piece. Mediante tanto retorno positivo. Sem dúvidas uma continuação da série já está encaminhada. E eu posso afirmar tranquilamente. Que uma segunda temporada já é algo certamente garantido de acontecer. Pois é aquela coisa. Enquanto One Piece trazer lucro para a Netflix. Eles sempre irão lançar novos conteúdos. Eu aposto com qualquer um que está vendo esse vídeo. Já no ano que vem. Teremos a adaptação da segunda temporada. Do live action de One Piece. E agora eu quero saber de você. O que achou do live action de One Piece. Gostou, esperava mais. Ou se decepcionou com o que viu. Comenta tudo aqui embaixo. Pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante. Para ajudar esse vídeo. E esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. E se você curte conteúdo sobre One Piece. E muitos outros animes. Já se inscreve aqui no canal. E ative o sino das notificações. Pois toda semana. Eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades. Sobre diversos animes. Então se você quer se manter por dentro de tudo. Não esquece de ativar o sininho. Mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.